Milhares de militantes de esquerda e de extrema esquerda fizeram uma manifestação neste sábado no centro de Roma contra as medidas de austeridade do governo italiano. O movimento ganhou o nome de Dia Sem Monte, em protesto ao chefe de governo da Itália, Mário Monte. A chanceler alemã, Angela Merkel, também foi alvo de piadas da multidão. Alguns manifestantes encapuzados bloquearam uma avenida e lançaram garrafas e fogos de artifício contra a polícia. Integrantes da Confederação Geral Italiana do Trabalho, principal sindicato do país, já tinham se reunido para pedir emprego no último dia 20 de outubro. O grupo marcou uma nova mobilização para 14 de novembro.